E aí fica o detalhe, viu Felipe Gamba? Será que Gustavo Scarpa jogará o Campeonato Gaúcho em 2024? O Inter tem interesse na contratação do Meia de 29 anos, a gente vem noticiando nos últimos dias que o Internacional demonstrou interesse no atleta que está emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra para o Olympiacos da Grécia, contrato de empréstimo até junho do ano que vem, em meio de 2024, porém a informação das últimas horas é de que o Grêmio também demonstrou interesse em Gustavo Scarpa, Inter, Atlético Mineiro e Grêmio, os três clubes atualmente interessados no Meia de 29 anos. Bora, leilãozinho por Gustavo Scarpa!